Olha, o governo federal sinalizou apoio ao setor de turismo e prorrogou o prazo para a retomada da exigência de visto para três importantes países. Vamos ao Rio de Janeiro, a reportagem é de Rodrigo Viga. A exigência de vistos para australianos, canadenses e norte-americanos ingressarem no Brasil foi adiada para o ano que vem. Decisão tomada pelo governo federal. Era, em princípio, essa medida, a exigência de visto para pessoas que vêm desses três países, Austrália, Canadá e Estados Unidos, valeria a partir do mês de outubro. No entanto, o governo federal decidiu postergar para 10 de janeiro de 2024. No governo anterior, houve uma flexibilização do visto para pessoas originárias, oriundas de quatro países. Japão, Canadá, Estados Unidos e Austrália. Porém, não houve a chamada reciprocidade. As pessoas que vinham desses quatro países podiam ingressar aqui no Brasil sem a necessidade do visto. No entanto, os brasileiros que iam para esses quatro países tinham de apresentar o visto. Houve também, recentemente, um acordo bilateral firmado entre os governos do Brasil e do Japão. Há uma reciprocidade nesse acordo bilateral. Os japoneses não são obrigados a ter visto para entrar no Brasil, nem brasileiros para ingressar em território japonês. Desde que fiquem nos territórios por um prazo limite máximo de 90 dias. O setor de turismo olha com muito cuidado e com muito carinho esses movimentos em torno dos vistos, porque pode ter influência direta do fluxo de turistas em território nacional. Do Rio, Rodrigo Viga.